E aí galera, beleza? Breeze aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile. Nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer aqui da continuidade, né, aquela minha série de narrações, as melhores narrações do jogo, na qual eu recomendo para vocês uma narração que tenha emoção, qualidade e não seja tão robótica e repetitiva quanto a do Milton Leite, né, e os comentários do Mauro... É, parada chata, é só bagunça. Bad, que a gente já está mais do que saturado e a Konami não faz nada quanto a isso, né? Mas eu vou trazer aqui uma opção de uma narração, lembrando, pessoal, que eu sempre busco nessas narrações, narrações que tenha emoção, né, no momento do gol, no momento ali de perigo, para que a gente venha se empolgar e dar aquele gás durante a gameplay, beleza? Lembrando, eu vou deixar a gameplay aí rolando para você ver se você gosta ou não, exclusivamente com a narração do jogo, tá? Eu não vou falar nada, eu vou deixar com vocês e no final eu vou mostrar qual é essa narração, beleza? Então fica até o final do vídeo para você acompanhar e depois dizer se você vai gostar ou não, o que você achou dessa narração, beleza? Bora lá para a partida para vocês verem essa narração top. Bora! Ouve cada um assim, que é um privilégio poder viver isso em direto. Um anfiteatro estupendo para coger as citas futbolísticas de maior calibre. Bora! Bora! A acção continua de novo. E han feito falta. Parece que ha sido fora do área. Vaya forma de começar. Um livre-directo tão perigoso quando apenas levamos cinco minutos. Será a primeira ocasião a balão parado. Ronaldinho! Ha buscado um disparo com efeito. Del Piero vai querer demonstrar em este partido seus inúmeráveis talentos. Sim, é um dos jogadores clássicos que não te cansas nunca de ver. Se o jogador dá liberdade para mover-se por campo, vamos ver aparecer por diferentes zonas do área buscando o passe de gol e rematando jogadas, além disso. Essa versatilidade é o que o faz tão especial. Aí vai o centro. Faz o possível para alejar o perigão. A despeja sem complicar-se. Tonali. Ronaldinho. Interesante balão. Buen robo de balão e contragolpe. Consigue sair. A coisa tinha começado muito bem, o equipe estava respondendo. Mas quantas vezes temos vivido isto? Quantas vezes? A indecisão é letal em momentos cruzados. Raspor decide jogar por esquerda. Parece que sai de essa. A chegada bem ao área, mas ao final ele roubou o espérico. Do noticiário. Do noticiário. Do noticiário. Do noticiário. Del queiro. Um descanso que vem de pernas, não se me ocorre como podiam fallar tanto ao final, quando parecia que se las prometiam muito felizes Este é um claro exemplo de o que não tem que fazer quando se joga a contra Exatamente isto é o que não tem que fazer, não é o tipo de ocasião que um quer desaproveitar Hernández, parece que sai de essa, novo centro, e busca o remate A reação do portero, foi soberbia É incrível que tenha conseguido chegar, incrível, parecia um gol cantado Ronaldinho, jode Não teve sorte com essa pelota em profundidade Isso vem ver o passe, é uma lastima que a execução fosse tão mal Atenção com o disparo Gol A entrado, balão na rede E isto já despega Os jogadores de seu calibre viven para momentos como este, é evidente Outra contribuição vital agora que os jogadores se dirigen aos vestuários Pode ter um grande Suena o pitido que señala o descanso do partido Se han medido de cerca os dois equipos, aunque um dos dois com mais acierto A verdade é que foi uma primeira parte muito feita Bom, sua atuação vai gostar de seus hinchas e os jogadores estarão contentos com o resultado Mas a questão, sobre todo, é saber se poderão manter esta vantagem 45 minutos mais Só um gol de diferença, 1 a 0 E o balão volta a rodar Espero que se vea um partido muito mais aberto, já que se joga muito Jode Vaya, isso sim que não se vê todos os dias Jode Não podido meter esse balão entre a defesa A verdade é que não lhe pegou com muita precisão Cambia o jogo A um companheiro desmarcado Se é que não lhe faz falta fazer isso Pois é verdade, seus hinchas se lhe subirão a chepa depois disso E com isso que demonstrou uma coisa muito importante Até os melhores são humanos Não há sido o bastante decisivo E dudo que vayan a gozar de muitas mais ocasiões como essa Más lhes vale aprovechá-las Recibe o balão A ver que inventa agora Estamos vendo uma defesa firme Desde aí podem chegar arriba Eu acho que o mais decepcionante é que han gozado de muitas ocasiões Têm que aprovechá-las muito melhor E a intercepta Hombre, sabia as intenções desde sua casa Este match com 70.987 Encadena Pase tras pase Con um jogo Precioso E a manda lejos Con ganas De Bruyne No perde No perde Llega a pasão Eu acho que tem que seguir assim Não lhe queda outra que apretar Isso poderia ser muito interessante Forçaram um novo saque de banda Música 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 Substitution Música 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 Número 18 Coming on the field Número 21 空気 Música Número 2 Número 11 Como o negócio na grada Tr débuta da acção Messi Ha Lap Música Número 10 Neymar Substitution Música Música Olha que chefewas Música Então pode entrar Me dá que é fora de jogo Sim, assim é Messi Bem-vindo A vista da carrera Despacito e com boa letra Isso é o que tem que fazer O que tem que fazer agora É reprimir a desesperación E manter a cabeça fría para seguir com opções Consegue sair Muito bem, cortando uma jogada Peligrosíssima Podem ter uma boa ocasião Gol! Acabou a jogada como queriam Jogadão Abrem já um hueco importante Mandam dois goles por delante Arregou Eu peço desculpas ao senhor A senhora Mas o rapaz arregou Então pessoal Estamos aqui em configurações do jogo E eu vou mostrar para vocês qual é a narração Não se confunda pessoal Porque São várias narrações Tem a espanhol Argentina Tem a espanhol México E a narração Que eu vou recomendar para vocês É essa aqui Espanhol só Que é espanhol da Espanha Os narradores lá da La Liga Se eu não me engano Esses caras Eles narram a La Liga Ou já narraram Alguma coisa assim do tipo Eu não tenho certeza A respeito dessa informação Então eu não vou confirmar Mas cara Eu assisti um jogo da La Liga Os melhores momentos De um jogo do Real Madrid E eu estava vendo a narração Cara Bem parecida com essa Eu não sei Cara Se é tipo Porque o Milton Leite Ele narra os jogos do Brasileirão No Premier Quem assina o Premier Mas esses caras Eu já não sei Se eles também narram Na vida real Só no game Mas provavelmente sim Eles devem narrar Também na vida real Então é essa narração Aqui pessoal Entendeu É a narração espanhol Que só tem Só esse aqui Espanhol Porque tem outras aqui Espanhol México Espanhol Argentina Espanhol Chile Mas não É só essa espanhol Beleza Então espero que tenham curtido Gostado aí do vídeo Galera Diz aí o que você achou Dessa narração Nos comentários Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu e fui